Hoje vocês vão conferir como um ambiente em que todos os itens têm linhas orgânicas, formatos curvilíneos dos móveis, como ele traz um aspecto de leveza, de dinamismo e de sofisticação. Aqui nós colocamos este sofá, que ele tem todo o design orgânico. Ele está numa medida bem reduzida de 1,60m e vocês conseguem encomendar em outros tamanhos, outros tecidos. Fazendo essa composição, nós colocamos três espelhos também orgânicos de formatos e tamanhos diferentes, logo atrás do sofá, que deu uma leveza e uma dinamicidade muito maior para o ambiente. Esse tapete, que ele é todo irregular e as curvas, o formato também acompanha o formato dos espelhos e do sofá. Fizemos as brincadeiras com duas mesas diferentes, uma que a gente colocou nesse mármore branco e a outra na madeira, então elementos diferentes, materiais diferentes, porém também com essa questão do arredondado. A luminária, que é um ponto de cor amarela, para trazer um pouco mais de calor, um pouco mais de aconchego para o ambiente. E essa é uma proposta que você consegue colocar. Tanto no seu espaço comercial, uma loja de roupa feminina de alto padrão, uma loja de joias ou semi-joias, uma recepção para uma clínica de estética, para um consultório médico, você que atende muito público feminino, que pede sofisticação, que pede aconchego, você que quer abraçar o seu paciente e transmitir ainda mais credibilidade no seu trabalho, essa ambientação é uma excelente proposta. Ou então até mesmo para ambientes residenciais, para um living, para um lounge, uma sala de conversação, uma sala de bate-papo, uma sala para tomar um bom vinho, enfim, é uma proposta que ficou super elegante, sofisticada, e que vocês conseguem encomendar em outras propostas, em outras sugestões. Vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. e sigam a gente também na nossa página no Instagram.